Estamos começando mais um Arena Sertaneja na... Alô meu Brasil! Estamos começando mais um Arena Sertaneja na TV Direto do restaurante Feijão de Corda de Santana A casa mais nordestina de São Paulo Meu muito obrigado a você que está assistindo Arena Sertaneja pela primeira vez A você que está permitindo a gente entrar na sua casa Meu carinho, muito obrigado Eu sempre digo pra vocês que o mundo sem música seria um mundo muito triste Por isso aumenta o som de Deus O mistério está no ar O cantor já vai chegar, um dia ele vai vir no Arena Sertaneja na TV Você que está aí do outro lado da tela, lembre-se de uma coisa O mais importante do que você reclamar da sua vida É você tentar fazer algo melhor todo o amanhecer Pra que você mude a sua vida Porque você que anda sempre no mesmo caminho Você vai acabar chegando sempre no mesmo lugar Lembre-se sempre disso Obrigado Mayara, obrigado Simone Seja bem-vindo ao nosso Arena Sertaneja na TV de hoje Porque ele já chegou DJ Ele estava viajando Estava compondo pra todo o Brasil Está de volta no Arena Sertaneja na TV Vem pra cá Jota Ferreira Quando eu vejo você Fico até o juízo, peço estudo para sempre Mas estou no paraíso, me entendo na imensidão Não consigo esquecer, Maraí, Maraíza, o meu coração Não viajo mais de carro, só viajo de avião E é bom para a alma e bom para o coração Quando estou viajando, estou de navir e a natureza Com essas duas mulheres que são uma beleza No mundo que vivemos, era sua grande sensação Canta para todo mundo, que tem amor no coração Corro para todo lado, mas não consigo esquecer Maraí, Maraíza, o amor que eu sinto com você Eu vou fazer uma coisa, que só nós podemos fazer Pra gente ser feliz Só depende de você Espero que você nos deixe, nosso amor morrer Eu vou fazer uma coisa, que só nós podemos fazer Pra gente ser feliz Só depende de você, espero que você nos deixe, nosso amor morrer Quando eu vejo você, fico até o juízo Pense que estou no paraíso, mas estou no paraíso Vivendo na imensidão Não consigo esquecer Maraí, Maraíza, o meu coração Não viajo mais de carro, só viajo de avião E é bom para a alma e bom para o coração Onde estou viajando, onde estou viajando Onde estou viajando, porque na vida e a natureza Com essas duas mulheres, que são a beleza No mundo que vivemos, era sua grande sensação Canta para todo mundo, que tem amor no coração Corro para todo lado, mas não consigo esquecer Maraí, Maraíza, o amor que eu sinto por você Eu vou fazer uma coisa, que só nós podemos fazer Pra gente ser feliz Só depende de você Espero que você nos deixe, nosso amor morrer Eu vou fazer uma coisa, que só nós podemos fazer Pra gente ser feliz Só depende de você Espero que você nos deixe, nosso amor morrer Tchau 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 Estou perto da vida Com a pistola na mão Atirei na felicidade Mas acertei o teu coração Acertei o teu coração Pra você não fugir de mim Porque na hora do amor Você lembrou de mim Estou seguindo você Na estrada da paixão Pra conseguir a felicidade Que está no teu coração Fico o meu caminho Meu caminho de felicidade Quero encontrar você Pra não ficar na saudade Quero encontrar uma pessoa Que siga o meu coração Porque quando a gente ama Não fica na solidão Atirei na tristeza Pra matar a saudade Ganhei o teu coração Foi a minha felicidade Atirei na tristeza Pra matar a saudade Ganhei o teu coração Foi a minha felicidade Foi a minha felicidade Estou perto da vida Com a pistola na mão Atirei na felicidade Mas acertei no meu coração Mas acertei o teu coração Acertei o teu coração Acertei o teu coração Pra você não fugir de mim Porque na hora do amor Você lembrou de mim Estou seguindo você Na estrada da paixão Pra conseguir a felicidade Pra conseguir a felicidade Pra conseguir a felicidade Que está no seu coração Sinto o meu caminho Sinto o meu caminho Meu caminho de felicidade Quero encontrar você Pra não ficar na saudade Quero encontrar uma pessoa Que siga o meu coração Porque quando a gente ama Não fica na solidão Atirei na tristeza Pra matar a saudade Ganhei o teu coração Foi a minha felicidade Atirei na tristeza Pra matar a saudade Ganhei o teu coração Foi a minha felicidade Jota Ferreira Venha pra cá Tudo bem? Tudo bem, Batista Quanto tempo? Já faz mais de dois meses Que não aparece na Arena Sertanês Estava viajando? Estava viajando Escrevendo música Tudo, música bastante Se tiver em casa sossegado E a patroa A patroa estiver longe E uma morena dessa Passar na rua Você escreve uma música pra ela? Da hora Da hora Mas desde que a patroa Não esteja vendo Pode ver Não tem problema não Faz parte da vida Faz parte da vida Não pode esconder não Se esconder é pior É pior É o castigo é maior Entendeu? Se esconder e acaba atirando na tristeza depois E a casa a casa depois é pior Sempre bom receber você na Arena Sertanês Obrigado Pra todo o Brasil Obrigado Você viu? Só uma era tá cuidando de você Entendeu? Isso eu vou contar Isso é gente boa Mas se você puder evitar Meu Deus É melhor ainda É bom E graças a Deus Você tá compondo Já tem mais de 600 músicas E terei hoje 675 675 675 Isso é muito bom Vou deixar o telefone Você que tá em casa aí Você quer gravar a música do Jota Ferreira Vai falar nesse Whatsapp do Whatsapp do Sucesso 011 São Paulo 011 972 1512 36 Obrigado mais uma vez pela sua presença Sucesso sempre sucesso Obrigado Jota Ferreira Canta na hora Seu Nossa Arena acerta mesmo É na TV Se você ligou a televisão agora Tá apenas começando Porque o programa tem muita gente boa pra cantar Depois de 5 anos eu estou aqui Recebendo ele novamente Pra cantar mais apaixonado do Brasil Vem pra cá Chamado Segundo Segundo A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Almas gêmeas Sedução Como uma deusa Você me mantém Das coisas que você me diz Que me levam além Aqui neste lugar Aqui neste lugar Não há rainha E um rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém Das coisas que você me diz Que me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim A vida e dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música nas sombras O ritmo no ar O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Como uma deusa Você me mantém Tão longe do fim O amor e o poder A vida e dividir É a vida e dividir No fundo do prazer O amor e o poder Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Quando dois corações se encontram Nem o tempo é capaz De apagar esta paixão Você é tudo o que eu preciso Você é meu paraíso Que encontrei afinal O amor que eu sempre quis Você é tudo pra mim É a flor do meu lindo jardim Que tanto tempo esperei Que te encontrei Não consigo ficar sem você Quero tanto contigo viver Em seus beijos Sentir o calor do seu corpo Eu quero viver tudo isso Esse é meu compromisso Um amor tão profundo e real Viver cada dia ao seu lado E meus braços E meus braços me envolver Tanto contigo E meus braços me envolver E meus braços me envolver Te encontrei Te encontrei Como é que você está Como é que você está E meus braços me envolver A letra é minha Eu fiz uma pegada No meu sertanejo Um jeitão No meu sertanejo E graças a Deus Está sendo bem aceita No Brasil A galera lá do Nordeste Fortaleza Está ouvindo essa música Quer mandar um forte abraço Para a galera lá de Fortaleza Dizer que em junho Estaremos lá Fazendo um show Opa, Fortaleza Junho O parceiro está chegando O chonado E a agenda já está aberta Depois de passar Todos esses dois anos Dessa pandemia Graças a Deus Agora os eventos Já retomaram Já estamos podendo trabalhar Você quer levar Um show romântico Um show dançante Para a sua cidade Vai achar o chonado Em qual telefone É 015 015 Aqui né 015 996 86 86 4647 DDD 15 996 86 8647 Redes sociais É Teu Instagram Chonado do Brasil Isso Chonado do Brasil Mais apaixonado do Brasil Mais apaixonado do Brasil Agradecer Aí a gente Batista A gente canta Não só romântica Mas a gente canta piseiro Tem piseiro Tem vaneira no show Eu conheço seu show A gente vai para todo o Brasil Vai para todo o Brasil Queria agradecer Mais uma vez A você Pela presença No Arena Serta Sertaneja na TV E desejar sucesso Sempre sucesso Tamo junto Viu Olha para aquele rapaz Você que está em casa Gostou dos chamados Não sai daí Nós voltamos já já Só agradar o padrão Estamos de voz Olá pessoal Eu também estou com o meu grande amigo Batista Lencar No Arena Sertaneja na TV Um grande abraço Por que foi morar Longe da minha cidade Você é o nosso próximo convidado Está pronto? O imenso prazer Eu queria trazer Pela primeira vez No Arena Serta Taneja na TV Nando Sampaio Matheus É como um raio de luz Ai amor Eu vou tão alto Eu vou tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti E me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Ai amor É como a areia do mar Ai amor Te aclaro Sombra e sol Da minha vida Ai amor Frágil como um cristal Forte como um trovão Fere como um punhal Se não estás Quando deito em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti E me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de mil caminhos Ai amor Ai amor Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Nando Sampaio Nando Sampaio e Matheus Eu acho Eu não costumo errar Mas eu acho que você é o Nando, né? Isso, Batista Então eu tenho certeza que você é o Matheus Isso aí Prazer em receber vocês Na Arena Serta Neija na TV Pela primeira vez Eu espero que A gente Faça um trabalho Que seja bom pra mim E pra vocês Que vocês voltem outras vezes, né? Porque Os sertanejos da balada Isso Sertanejos da balada Aí Matheus Isso aí E essa música foi uma regravação Que vocês pegaram Que foi feita pelo nosso amigo Donizete, né? Da galopeira, né? Isso Queria aproveitar e mandar um super abraço Nosso amigo Donizete Camargo Donizete Essa homenagem é pra você, tá bom? Nosso amigo, nosso parceiro, né? Vocês estão lá na caravana do Romão Mas a Ellen Conta um pouco dessa história Sim A gente queria aproveitar Dessa super abraço Com o nosso empresário Elias Romão Com a nossa assessora Ellen de Paula E mais uma vez Obrigado Batista Obrigado, Batista Vamos falar aquele WhatsApp Pra tocar Aquele telefone de escritório Que anda no bolso Não precisa nem pagar a secretária 011 Isso, 011 Deixa eu falar aqui 011-98-539-5206 Leve meu abraço ao Romão Meu carinho a toda a família Lá do programa Como é o nome do programa Do meu amigo Romão lá? Brasil agro-sertanejo Ô, Romão Compaixonado com o Brasil agro-sertanejo Um abraço pro meu amigo Del Rubis também Que tá lá com o seu Del Rubis Show Todo domingo na televisão Pra todo o Brasil Falou, telefone pra show? Falou Falou, redes sociais? É, Nando Sampaio e Matheus Nando Sampaio com Y Isso, com Y Segue a gente Obrigado mais uma vez Obrigado, Batista Pela oportunidade Obrigado, Batista Nando Sampaio e Matheus É um prazer ter você aqui O programa hoje tá eclético, né? Depois do Nando Sampaio e Matheus Terem cantado Vem mais gente boa pra cantar Ele está pela primeira vez No Arena Sertaneja na TV Ele é novo, ele é jovem No tamanho, mas no talento é grande É com imenso prazer Que eu queria chamar MC Kim MC Kim tá na área Explodiu Arrasando corações Ai, bebê Siga os meus passos Onde é que vai dar Os braços onde eu quero chegar Viva cada dia Chega de fusão Vamos mergulhar no nosso rio de paixão Meu santo do céu Seja toda minha Felicidade quando juntos se caminham Vamos olhar nos olhos e dizer amor Essa noite seja meu cobertor Minha estrela colorida Minha verdade Verdade escondida Vem pra casa Minha vida Colorida e deixar mais bonita Minha estrela Colorida Minha verdade Verdade escondida Vem pra casa Minha vida Colorida e deixar mais bonita Ei, ei, ei Vai, 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 vai Siga os meus passos Onde é que vai dar Seus braços onde eu quero chegar Viva cada dia Chega de fusão E vamos mergulhar no nosso rio de paixão Eu sou todo seu Seja toda minha felicidade quando juntos me caminham Vou olhar nos olhos e dizer amor Que essa noite seja meu cobertor Minha estrela, colorida Minha verdade, verdade escondida Vem pra casa, minha vida Colorida e deixar mais bonita Minha estrela, colorida Minha verdade, verdade escondida Vem pra casa, minha vida Colorida e deixar mais bonita Este é MC Kim, rapaz do céu Prazer em receber você no nosso Arena Certa Meja na TV Tudo bem? Tudo, graças a Deus Graças a Deus Rapaz, você é todo estiloso, né? Obrigada E conta uma coisa, o que você faz da vida? Você estuda, você desfila, você canta Me conta pro povo que tá em casa aí Ah, eu canto, eu danço Eu gosto muito de fazer isso Você dança? Que música que você dança? Ah, qualquer música Qualquer música? É Menos, tipo assim Eu não vou falar que eu danço forró No forró não vai Mas coloca pra ele dançar Ele falou qualquer música Por favor, Diego Por favor, você entendeu, né? Ele não dança forró Ele dança qualquer música Por favor Vamos lá Aqui nós faz ao vivo Oh, DJ Binho Você viu que ele cumpriu o que ele falou Ele falou, coloca qualquer música Você colocou qualquer música E ele dançou Parabéns Porque você realmente Você já cumpre com a sua palavra Então você desfila Dança e canta Nas horas vagas Estuda também, né? Isso é importante Olha, eu fico muito feliz Em receber você No nosso Arena Sertaneja na TV Eu queria que você falasse Você que tem uma agência Tá precisando de um modelo Nesse estilo aqui Pra fazer um desfile Você quer fazer um show Ele canta muita coisa bonita Porque o nosso espaço aqui é limitado Mas vamos falar 011 São Paulo O seu contato? Meu contato é 96215 9803 Faz de conta Que você vai passar Pra aquela gatinha Que tá olhando pra você Mais devagar 011 96215 9803 Você tem Instagram? Sim Tô seguindo você lá Fala seu Instagram MC King Esse é o sucesso De todo o Brasil Quem quiser aproveitar E me seguir lá Deixar o like Lá no meu vídeo Lá do YouTube Pode seguir lá também Que é MC King Promete que você vai votar? Sim Então estamos combinados A partir de agora Amigos para sempre Viu? Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre MC King Oi gente Aqui é a Maria Cecília Fala moçada Eu sou o Rodolfo E a gente está aqui Com nosso amigo Batista Alencar No Arena Acertareja Na TV Estamos juntos? Fica aqui É só o modão Só o modão Valeu Vamos embora Que essa Arena Acertareja Não pode parar Que ele está de volta Depois de quatro meses Ele voltou No Arena Acertareja Na TV Mais apaixonado Do que nunca Meu parceiro Felipe Lio A vida é um sonho Tudo não passou De um sonho Você me disse adeus Esperei você pra mim Você não apareceu Fica comigo A vida é um sonho Não sei o que fazer Que esperei A vida inteira Você não vem Não vem Não vem O que fazer O que dizer O que dizer Pro meu pobre coração A cicatriz Marcou em mim Marcas de um atendido Será que ficou no seu E ficou aqui no meu coração Te esperei Te esperei A vida inteira Você não vem Não vem Não vem O que fazer O que dizer O que dizer Que dizer Pro meu pobre coração O que dizer A vida inteira Você não vem Não vem Não vem O que dizer O que fazer O que dizer para o meu pobre coração? 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 Nesses dias tão lindos que nunca mais há de voltar E eu ali ponteava a viola em uma noite linda de luar De manhã cedo, que bonito a natureza O galo bate asa e canta A passarada se espanta Como o gir da bezerrada Um fogão de lenha com uma comida caseira Um carro de boi cantando Numa estrada boiadeira Coisa mais linda é uma noite de luar É aqui nesse lugar onde eu quero morar Coisa mais linda é uma noite de luar É aqui nesse lugar onde eu quero morar Esta saudade que do meu peito não sai Passa o tempo que passa Que eu não esqueço mais Esta saudade que do meu peito não sai Passa o tempo que passa Que eu não esqueço mais Eu me lembro com saudade Dos meus tempos de criança Minha mãe me acalentava Com muito amor e carinho Eu brincava no terreiro Na frente da minha casa Com meus irmãos pequeninos A gente era feliz Mas o tempo foi passando Hoje eu não sou mais criança Eu sou um homem formado Honesto e trabalhador Resolvi vir pra cidade Trabalhar e desenvolver Tudo que o homem precisa Pra ele sobreviver Tudo que o homem precisa Pra ele sobreviver Mamãe Hoje eu estou tão distante Mas não esqueço o momento Do seu jeito de ser Mamãe Todos os dias eu rezo E peço a Deus pra te ajudar Pra que você e meu pai Tenha muita paz E que seja muito feliz Mamãe Mamãe Se eu pudesse eu mortava De novo pra casa Para viver bem juntinho Hoje eu estou tão distante Hoje eu estou tão distante Mas não esqueço o momento Do seu jeito de ser Mamãe Mamãe Todos os dias eu rezo De novo pra casa Para viver bem juntinho Aí do seu lado Pra ser feliz e viver O resto da vida De novo pra viver De novo pra viver De novo pra viver De novo pra viver Este é Juarez Batista Tudo bom meu irmão? Agora é assim Juarez Tudo bem? Graças a Deus Está de volta a Arena Sertaneja? Eu já estava com saudade A saudade dessas meninas Faz parte da minha vida Sempre aqui cantando E você, essa primeira música que você cantou É sua? É minha é? E essa segunda música É uma homenagem à sua mãe Eu fiz para ela estar vivida Aonde quer que ela esteja Com certeza ela vai estar aqui Cuidando de nós Exatamente Aonde quer que ela esteja Vai estar cuidando de nós Sempre assistiu a Arena Sertaneja na TV De qualquer forma vai estar com nós Graças a Deus E você que está escrevendo Aquele bolero bonito Pode parar Olha A maior prova que o romântico não morre É o Roberto Carlos Canta o romântico há 70 anos E está aí Perfeito Você que está em casa aí Você quer falar com o meu amigo Juarez Batista Você vai Quer receber a música dele na sua rádio 011 São Paulo É 9 né 9,5,2,20,10,98 Vamos falar com o Juarez Vamos falar com o Batista também 011 9,5,2,20,10,98 Quem quiser ver todos os meus trabalhos Eu sempre está lá no YouTube Está no YouTube lá No YouTube Vê todo o meu trabalho lá Obrigado Sucesso para nós Esse é Juarez Batista Vou ali agradar o patrão Não saia aí não Vou ali Mas eu venho Já já Alô galera Aqui é o Matu E aqui é o Matias Nós também estamos No Arena Sertaneja Na TV Com o nosso amigo Batista Acostuma com nós Acostuma com nós Acostuma com nós Ah meus amigos Todo o Brasil Se a gente foi Les Cargas Estão de volta Com o nosso Arena Sertaneja Na TV Para todo o Brasil Porque tem mais gente boa Para cantar Estão de volta No Arena Sertaneja Na TV Lançamento para todo o Brasil Paulo e Paulinha Oi Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Mandar recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Minininha Meu amor Menininha Minininha Meu amor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha 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 Meu amor Minininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Manda recados Também já me leio Quero morrer Quero morrer Se você tiver outro Minininha Minininha Meu amor Minininha Minininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha Minininha Meu amor Minininha Minininha Meu amor Minininha 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 Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não entregue a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Não entregue a solidão Meu mel, você É um pedaço bom de mim Este é Paulo e Paulinha Paulo Araújo Tá bom, meu parceiro? Tudo bem, graças a Deus Tudo bem, graças a Deus Lançamento? Isso aí, lançamento Meu mel Meu mel E moreninha? Menininha Menininha Menininha, meu amor Como é que é o nome do fã lá da Paraíba? Como é que é o nome do fã? Seu José Ô, seu José Seu José, todo domingo que eu recebo uma ligação Paulo e Paulinha vai cantar hoje Toda vez, ele liga pra gente também Meu José Falando, se eu queria mandar Agora vai começar Segura na sessão de abraço Se eu não falar desse povo aqui Alô, pessoal Que está aí no Pará Você que está curtindo Nossa Arena Sertaneja na TV O nome desse caboclo aqui é enrolado Iraides, né? Iraides Teodoro da Silva Iraene Teodoro da Silva Com a de Eva Com a de Antônio Loteri O pessoal que faz o melhor açaí Quando você vai na casa deles Tem um açaí maravilhoso O padre Antônio Loteri O pessoal que está em Cruzeiro do Sul No Pará Meu carinho Muito obrigado pelo carinho Com a Arena Sertaneja na TV Mandar um abraço também Pessoal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Lá em Barra do Corda Está aí em Barra do Corda Curtindo a Arena Sertaneja do Maranhão Não perde um programa O Prefeito Sem Gabinete Seja aí, DJ Prefeito Sem Gabinete Está lá em Barra do Corda Deixa eu ver se tem mais gente aqui pra falar No outro programa eu falo de mais gente, né? Depois você fala mais Vamos falar Zero One São Paulo Aquele WhatsApp pra tocar pra todo o Brasil É isso aí É o 11944442607 Oh, esqueci aqui Marquito CD também está curtindo A Arena Sertaneja na TV Marquito CD, com certeza Canta Paula Araújo Canta Paula Se você aqui só me dar o castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você O que você acha 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 que